Vamos lá, meus amigos, já começamos aqui o evento já de atualização do Street Fighter, já tá rolando aqui da Rose e a gente acabou perdendo um pouquinho do início, mas eles já estão explicando um pouquinho dos movimentos da personagem aqui pra gente que vai chegar no Street Fighter 5, falando agora do V.Skill 2 dela. Um Soul Satellite, um satélite de almas. Time-based Warp Move. Choose for many different positions. Ah, ela pode escolher diferentes posições, pode aparecer, tipo... O Nash tem, mais ou menos, né? Que massa, mano, ver o trigger dela, fazer ela fazer uns teleportes muito loucos, bicho. Imagina isso aí dentro do gameplay, que mal, que loucura que vai ser. Soul Illusion. Ah, entendi. Ela meio que cria uma sombra dela mesma, que quando ela ataca, dá um golpe, acerta mais uma vez, ó. Ah. Isso dentro de um combo pode causar muito mais dano, ó. Let's take a look at the hazard combos. Aí, ó. Ah, aprendiz da... Aprendiz da Rosa Menat. Tá, acho, né? Ah, ela tem umas bolotas, tipo... Aqueles cartões de Tarou, que eles estão comentando ali, pra poder efetuar os combos dela também, ó. Comentar um pouco mais a dinâmica. Nossa senhora, olha isso, mano. Dá pra fazer umas trap muito loucas com a personagem desse jeito, né, manos? Ó, por agora, isso é isso da gente. Algumas informações relacionadas ao esportes. E algumas colaborações interessantes aí a seguir. Vamos ver o que que vem. Aí, a gente vai ver mais do Dana agora. Olha que legal a máscara dele, mano. Máscara de Tengo, zoando o Mr. Karate. É? Tengo masks. Nossa, ficou muito legal, hein? Ficou da hora pra caramba, mano. Eu vou pegar um try. Ah, tá. Agora vamos falar um pouco sobre o V-System dele. Do Dan, tá. Right here, right now. Ele pode fazer um cancelamento em cada movimento especial dele. Caramba, véi. Ele cancela o Gaduken ali, poder fazer um ataque surpresa aqui, muito loya. Reduzindo a vulnerabilidade dos movimentos dele. Caramba, mano. Ele se movimenta e o Gaud dele, ele encha. Ele só tem uma barra de V-Trigger. Da vez que ele cancela, ele encha um pedaço do V-Trigger. É. Ó, de novo lá. Ó lá. Ó, ele deu uma chegadinha pra trás e ele encheu o resto, viu? Tá lá, mano. Que da hora, mano. Raul Gaduken, que é o bitelão. Nossa, o Valbonso e o Guard Brush. Nossa. Olha, ele quebra a defesa e joga o cara na parede pra ele quicar também. Da hora. Você se carrega no máximo, o que é um pouco difícil de acontecer, né? Mas... Caramba. Aí você cria uma situação tensa ali, né? Cara, você mexe aí, você solta o botão. Ah lá. Olha só. Olha só, ele meio que cancela um movimento pra poder efetuar outro ali, ó. Olha. Ele pode, é, ele pode cancelar em outro normal. Nossa, cara. Ah lá, mano. Ó, falhando no Ken, só vai colocar ele no estádio de vulnerabilidade, que ele pode ser punido. Ah lá. É. Precisa de um treinozinho pra poder dominar essa técnica. Ah, mas aí, os caras que jogam com o Golki fazem rapidinho, mano. Sim. Porque o Golki tem, é cheio dessas paradas, o Vega também. Olha lá, ele fazendo o negócio e a barra enchendo, mano. É, mano. Becamos a V-timer. Ah, tá. Ele faz o Gadouken e o Koryuken também amplificados, assim, vamos dizer, né? Ele tem um timerzinho nesse V-trigger 2 e esses golpes são amplificados também. É igual do Akuma. Esse daí é igual ao V-trigger 1 do Akuma. Ó, aí tem Gadouken e o Koryuken. Ele faz versões mais fortes dos golpes. Hein? Que doido. Que da hora, mano. Eu vou começar o ponto de um agressivo. Eu vou jogar muito com esse DUN, velho. Ah lá, que da hora, mano. Nossa, mano. Nossa! Caralho, eu vou jogar muito com esse DUN, velho. Eles falaram que pode ser usado em diferentes situações ali, mano. E deu pra ver mesmo, né? É, você vai fazendo, vai cancelando, vai dar o especial. Nossa, ele vai ser muito bom, cara. Ah, que da hora, mano. Que isso? Que da hora, mano. Que da hora, mano. É merda, mano. New Discovery é o número 7. Com certeza, eles mostraram basicamente o que o V-Trigger do cara pode fazer. Mas aí, com certeza, galera, os pro players, quando estiver jogando com o personagem, vai descobrir muito mais coisa que vai fazer com esse negócio. Nossa! Mas interessante o estilo. Assim, dá. A criatividade já tá indo a milhão e eu não manjo tanto. É, dá pra ver que vai precisar realmente de habilidade pra você poder dominar ele. Manja, não vai ser fácil. Mas é muito da hora, mano, também. Olha que da hora essa segunda roupa dele. Ó, uma batalha real agora, ó. Parece que dois players estão se enfrentando. Olha isso, cara. O cara vai botar uma pressão fodida, hein, com esses cancels dele. E, ó, na moral, esses cancels que eles colocaram... É... Lembra muito o que os caras da SNK fazem no KOF, tá ligado? Sim. E aí, como o Dan é o personagem pra zoar o Robert, e, na verdade, o Kyoko Gen Karate, né? Eu acho que eles usaram até os mecânicas da SNK no meio da zoeira, mano. Não, muito da hora, velho. É muito louco. Olha aí. Caraca, mano. Velho, ele tá muito bom, cara. E ele é bem sólido, tá ligado? Tipo, luta no chão. Olha lá, mano. Caralho, mano. Jogou o personagem pra cima, fez o cancel ali, dá aquela porradinha embaixo com aquele taunt. Olha isso, velho. Já levantou batendo. Olha lá, ó. Olha lá. Mandou o fraco ali, mandou o Sharyuken depois. Caralho, mano. Dá pra fazer altos combos da hora com esse personagem, mano. Nossa, mano. Curti demais o dano. Ele tem uma baita de opressão aí, velho. Caralho. Nossa, mano. Os caras vão fazer ele. Fizeram aí, eu acho que, o melhor boneco do jogo. É, aproveitou, tipo assim, Season 5, tá acabando Street Fighter V. Bora botar uns personagens cabulosos. Nossa, mano. Os caras jogam muito, hein. Porra. Olha aí. Essa sequenciazinha de socos dele ali, mano, da hora. Aí, ó. E ainda leva pra combo, mano. Nossa senhora. Olha lá. Olha lá. Que da hora, né. Mano, eu gostei muito dessa máscara de Mr. Karate. Sem contar que a roupa dele é da cor da roupa do Ryo, né. Aham. Caralho, muito bom esse dano, velho. Nossa, a pressão dele vai ser absurda. Tô até vendo. Esse pro player vão adorar esse cara. Eu acho, né. Nossa, mano. É um safe até umas horas também esse soquinho. Quando você pega na defesa. A musiquinha dele tá remixada e tá muito boa também. É. Caralho, olha os combos. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Congo, o dano é de um especial, velho. Dá pra fazer muito combo bacana com o personagem. Olha. Nossa, que da hora. Hein? Hum. Que louco, velho. Que da hora, mano. Sige, é o final. Ah, eu queria ver se ia ter pose no final. Opa, nova mecânica de batalha. V-Shift o nome. Olha aí, ó. V-Shift? É o diretor de batalha do Street Fighter V, ó. Mano, eles estão... Eles... Dá pra você trocar de... Isso é Defensive Mechanic. Deve ser executado com o semi V-Gaud. Ah, não é. Nossa, que da hora. Olha que da hora, mano. Caraca, meu irmão. Como assim, velho? Tá lá, velho. Que louco. Mano, ele saiu fora do ataque do cara e conseguiu no counter. Nossa. Nossa, que da hora, mano. Consome a barra ali e... Que animal. Nosso sistema de defesa que pode ser ativado, consumindo uma barra de V-Gaud. Quando o player está no estado normal. Ele está em seu número de estado. É, mas ele consome uma barra do... Do V-Trigger. Do V-Trigger, é. As vezes você passa a luta inteira e não usa, tá ligado? Mano, ele fica invencível, velho. É. Olha lá. Isso daí vai ser ótimo, porque os caras tem uns joguinhos idiotas de ficar agarrando quando você está no canto, tá ligado? Se o cara ficar em cima, você já manda um desse, velho. Deu pra notar ali, ó, que quando eles usam dentro de um ataque do cara, eles conseguem fazer um ataque do cara, não consome a barra inteira, não. Vai só metade, olha lá. Não, é uma barra de V-Trigger só que vai. Ah, tá entendido o que eu ia dizer. Olha a barra do... É, então. Não, ó, ela encheu de novo, ó. É que ele bateu e encheu. Ela consome inteira, mas... Ah, caralho. Ficou metade, olha lá, do Ryu, olha lá, ó. Quando ele faz sem nenhum tipo de ataque do cara, aí ele consome ela toda. Se faz um ataque do cara, aí ele... A certo tempo é só metade, verdade. É só metade. Olha lá, ó. De novo, ó. Aham. Caralho, mano. Mano, ele fica invencível pra fazer... Olha que louco que vai ser isso, mano. Meu Deus do céu. Vai mudar totalmente a dinâmica das partidas, mano. Nossa, mano. A galera que tem bastante barra de V-Trigger já é. Tá feliz na vida, é. Olha só, mano. Descobri novas maneiras de... De levar vantagem com esse novo sistema. Nossa, levou. Tem um counter ali, mano. Hummm. Velho, esse treco é tipo um parry, só que você desvia. É, é. E tem a chance de bater depois, entendeu? É. Ó, o time de batalha entende que tem mais forma de utilizar o V-Gaud. Aham. Isso altera as batalhas drasticamente, pá. Nossa, velho. Que da hora, mano. Muito louca essa mecânica, velho. Caralho, olha. Mano, os caras tão buffando os bonecos, velho. Ah lá, velho. Nossa senhora, essa jury agora que comprasse, hein? Caralho, mano. Hum, tomou. Ué, puxou ali? Caralho, que da hora. Que doideira. Que louco, mano. Nossa. Ué? Que doideira, velho. Que da hora, mano. Curti pra caralho. Ó, vai ser lançado e tudo isso aí junto com o Dan. Com o Dan. Eles falaram. Opa! Ele vai falar um tempo... 22 de fevereiro, mano. Nice. Nossa. 11 dias. Em breve, breve. Em breve, em breve. Uma semana e meia. Nossa, que da hora, mano. Ó, vai ser a temporada final e o time de desenvolvimento tá lá, ó, arregaçando, mano. Esse delivery, eu lembro. Ó, falando pra poder aproveitar esse conteúdo, esperar um pouco mais pra novas informações dos outros personagens que vão vir. Ah, o novo estágio de treino vai ser distribuído de graça pra todos os jogadores. Hum. Ó, obrigado pela paciência. Very soon, Season 5 é ótimo. Premium Pass, this time around. Nice. Da hora, mano. Ó, dá uma olhada nessa imagem, ó. Eles mostrando pra gente. O 11. É, bônus contra o teu time. É, mas ainda não é o quinto boneco. É, não é o quinto boneco. É. Ah, vai estar, já vai estar disponível, poder comprar logo depois desse, desse show que eles estão fazendo. Uhum. Pra gente poder checar a parada. Opa. Ó, deu uma olhada nessa informação. Download and play now. Da hora, mano. Por informação, na primavera eles vão dar mais informações pra gente. Obrigado pela paciência. Obrigado e continuem com o suporte. Obrigado por assistir o Winter Update. Da hora, hein, meu irmão. Parece que eles... É, bônus, acho que já acabou, né? Olha. Ué. Não é por nada, não. Ué, Alain. Olha aí. O ouro, mano. Caralho, mano. Os caras colocaram ele com a tartaruginha ali. Ah, mano. Eles deram um pequeno tease. Que da hora, mano. Mostraram o ouro pra nós. Ó, agora você vai ter um rebroadcast. Eles vão reapresentar, né? Pô, mano. Muito da hora, velho. Muitas informações legais. Curti demais. E ó, não é por nada, não. Mas tá ficando melhor sem o ouro. Pois é, mano. Muito da hora mesmo esse esquema que eles estão trazendo aí pro Street Fighter V nessa temporada final. Agora só nos resta esperar aí pro lançamento mesmo. Agora a gente já tem o Dan no próximo dia 22. A gente provavelmente deve fazer alguma coisinha aqui pra vocês. Tanto em live também, quanto em vídeo no canal. E esperar os próximos aí, né, cara? Que a gente teve um vislumbrezinho de leve da Rose ali. Que eles mostraram um pouco das mecânicas dela e tudo. Mas eles não devem demorar muito pra poder mostrar os demais personagens também. Principalmente o secreto ali que eles não mostraram pra gente, né? Não mostraram o secreto ainda. Ainda saiu a informação de que o secreto poderia ser o Eleven, mas a gente viu que é bônus, né? É, é bônus, mano. Então só nos resta esperar aí pra poder ver como é que vai ser esse esqueminha, rapaz. Então é isso. Aproveitar que a gente já tava gravando aqui nessa transmissão. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até mais e... Fumos! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti